8 de abril de 2016, após um mês de conversas nas redes sociais, Ingrid deu um salto de fé e concordou em sair com um homem que conheceu online pelo Tinder. Foi seu jeito de abraçar a possibilidade de seguir em frente na vida. Ela deixou as filhas na casa do ex-marido e diz-lhes que sairia com elas no dia seguinte. Ingrid e seu namorado escolheram assistir ao jogo do Seattle Mariners, um emocionante evento de beisebol. Após o jogo, eles foram para um bar, onde a irmã do seu namorado trabalhava. Eles passaram a noite alegremente jogando dardos, compartilhando bebidas e vindo juntos. Ingrid sentiu um sentimento intenso de felicidade e libertação. Mal sabia ela que este senhor causaria um impacto duradouro, não apenas em sua vida, mas também na vida de suas filhas e de todos os que estavam ligados a ela. 9 de abril de 2016. No dia seguinte, o ex-marido de Ingrid, Philip, chegou à casa dela por volta das 10 horas da manhã para deixar suas filhas. Enquanto se aproximou da casa, não pôde deixar de notar que o Toyota Eglander Prata de Ingrid não estava em lugar nenhum. Preocupado, bateu na porta várias vezes, mas não houve resposta. Ligou para ela várias vezes, mas Ingrid não atendeu nenhuma de suas ligações. Isto era estranho, porque Ingrid nunca quebrava suas promessas, e ainda mais, se se tratava de suas filhas. Philip tinha a sensação de que algo estava errado, e estava cada vez mais preocupado, então decidiu entrar em contato com a mãe de Ingrid, Jorga, esperando que ela soubesse onde estava Ingrid. Porém, depois que Jorga soube que Ingrid não estava em casa, também ficou preocupada, porque desconhecia tanto quanto Philip, o paradeiro de Ingrid. Jorga de imediato foi para a casa de Ingrid, pois ela tinha uma chave reserva. Entrou e chamou por Ingrid, mas não teve resposta. Preocupada, Jorga subiu as escadas para verificar o quarto de Ingrid, mas Ingrid não estava lá, no entanto, ela encontrou a bolsa e o telefone de Ingrid sobre a mesa. Mas não havia sinal de Ingrid de seu carro. A situação parecia estranha e suspeita. Se Ingrid realmente tivesse saído de casa, não fazia sentido que seu telefone e a bolsa fossem deixados para trás. Afinal, ela não sairia de casa sem dinheiro, documentos e telefone. Isso levantou ainda mais questões e preocupações sobre o paradeiro de Ingrid. Sem perder tempo, Jorga chamou a polícia e relatou que sua filha havia desaparecido, assim como seu carro. Quando policiais do departamento de polícia de Renton chegaram à casa de Ingrid e conversaram com Jorga, que estava angustiada, com um rosto cheio de lágrimas. Inicialmente, a polícia tentou acalmar Jorga, sugerindo que Ingrid poderia ter saído e voltaria em breve. Bem, a intuição de Jorga lhe disse que algo estava errado e estava determinada a encontrar sua filha. Ela implorou a polícia para conduzir uma investigação completa. Todos se perguntavam, o que teria acontecido com Ingrid? Teria tido um acidente? Ou atacada por uma pessoa? E se fosse, quem seria? Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Meu nome é Alberto. Continuamos vendo casos do mundo todo. E hoje estamos mergulhando na história perturbadora de Ingrid Lane. Vamos a um novo caso de Mistérios Resolvidos. A trágica desaparição de uma jovem mãe de três filhas pequenas. É devastador para toda a sua família. Nos lembra quão vulneráveis podemos ser aos acontecimentos. As filhas sentem falta da sua mãe. E a avó, com um enorme vazio pela perda insustituível, passa a ser o apoio fundamental para as meninas, que precisam de amor e cuidados mais do que nunca. Também está a angústia de não saber o que aconteceu. Porém, Jorga, a mãe de Ingrid, não ficou impassível e decidiu investigar por sua conta. O caso de hoje nos leva à cidade de Renton, uma cidade de quase 107 mil habitantes. A cidade que se formou no século 19, atualmente é conhecida por ser sede de uma fábrica de aviões da empresa Boeing. Renton está dentro da região metropolitana de Seattle, uma região com mais de 4 milhões de habitantes. Entre o Oceano Pacífico e o Lago Washington, perto da fronteira do Canadá, é conhecida por ser o berço de muitas empresas ligadas à tecnologia. Como a Microsoft, sendo seu fundador, Bill Gates, nativo da cidade. Também, a Amazon foi fundada em Seattle, em 1994. A corrente de novos softwares, biotecnólogos e companhias de internet levaram a um crescimento inusual da região nos anos 92 mil. Ingrid Rosaville era conhecida por ser uma pessoa vibrante e alegre. Ela nasceu no estado de Arizona, o 2 de agosto de 1975. Depois de se formar em 1993, no ensino médio, no colégio Kenyon de Ouro, em Tucson, Arizona, ela seguiu sua paixão pela enfermagem e obteve o título de bacharel em Ciências e Enfermagem, pela Universidade do Arizona em 1997. Ingrid então se mudou ao estado de Washington e começou a sua carreira como enfermeira no Centro Médico Sueco de Seattle, causando um impacto positivo na vida das pessoas. Ingrid se casou com um homem chamado Philip Lini e juntos tiveram três lindas filhas, Rissi, Brooke e Noelle. No entanto, com o passar do tempo, seu relacionamento enfrentou dificuldades e tomaram a decisão de se divorciar em 2014. Ela corajosamente saiu de casa e se estabeleceu em Renton, Washington, junto com suas três filhas, pronta para embarcar em um novo capítulo de sua vida. Como mãe solteira, Ingrid enfrentou desafios para sustentar as suas três queridas filhas que ela amava profundamente e estava disposta a fazer de tudo para garantir sua felicidade. Em 2016, Ingrid estava morando em Renton com Rissi, Brooke e Noelle, que tinham seis, oito e dez anos na época. Apesar do divórcio, Ingrid e Philip mantiveram contato porque queriam que a figura materna e paterna estivessem presentes na vida de suas filhas. No entanto, o divórcio afetou Ingrid. Ela se sentia carente, solitária e vulnerável, e desejava conhecer alguém para ajudá-la a enfrentar a luta do dia a dia, um companheiro, alguém que a amasse e respeitasse. O que ela havia sentido falta em seu casamento anterior. Foi durante essa difícil etapa de sua vida que Ingrid, de 40 anos, conheceu uma pessoa online através de um site de namoro. Começaram a conversar pelas redes sociais e estas conversas lhe fizeram esquecer de sua solidão, dando-lhe um sentimento de esperança de dias melhores. Ela estava se sentindo bonita e desejada novamente. E este novo amor não se incomodou nem um pouco com o fato que ela tivesse três filhas. Foi como a realização de um sonho para Ingrid, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. Ninguém sabia onde estava Ingrid. A polícia não perdeu tempo e iniciou um inquérito de porta em porta, questionando os vizinhos em busca de alguma pista. A polícia questionou diligentemente os vizinhos, perguntando se tinham visto Ingrid entrando em sua casa ontem à noite ou saindo pela manhã. Um vizinho teve um intrigante relato para compartilhar. Ele revelou o que tinha visto Ingrid na noite anterior, voltando para casa com um homem desconhecido? O homem lhe parecia suspeito porque nunca o tinha visto antes. E o que intrigou a todos foi o fato de ninguém ter visto Ingrid sair de casa depois disso. E permaneceu a questão de quem era esse homem. E se Ingrid entrou na sua casa e não foi vista saindo, onde ela poderia estar? A polícia pediu às pessoas que refletissem sobre ocorrências incomuns que pudessem ter notado na noite anterior ou naquela manhã. Eles encorajaram qualquer pessoa com informações a se apresentar. As filhas ficaram cada vez mais preocupadas. Quando viram a polícia perguntando sobre sua mãe, elas recorreram a Jorga, sua avó, em busca de respostas. Elas perguntaram se algo aconteceu com sua mãe, mas Jorga as tranquilizou, dizendo que ela tinha ido a algum lugar e voltaria em breve. A polícia prometeu a Jorga que investigaria o assunto. Jorga esperou ansiosamente que sua filha voltasse para casa e de repente um pensamento lhe ocorreu. Ela verificou o celular de sua filha e descobriu um número de telefone recorrente. Ingrid havia recebido inúmeras ligações desse número, mesmo no dia em que havia desaparecido. Jorga decidiu investigar mais e inseriu o número no Facebook. Para sua surpresa, o perfil era de um homem chamado John Carlton. Uma esperança despontou em seu coração. Ela entrou em contato com ele por meio de uma mensagem. Desesperadamente, procurando qualquer informação sobre o paradeiro de Ingrid. A resposta veio rapidamente. Meu nome é John. Pensei que ela estivesse com as filhas hoje. Jorga respondeu rapidamente a John. Seus dedos tremiam enquanto digitava, contando quando a viu pela última vez e relatando que agora estava desaparecida. Porém seu telefone, carteira de motorista e bolsa estavam todos na casa. Disse também que tinha ligado para o 911 de emergência para obter ajuda da força policial. A resposta de John foi cheia de confusão. 911? O que aconteceu? Perguntou ele. E explicou melhor. Fomos ao jogo dos mariners ontem à noite. Entretanto, não passamos a noite juntos. Por que ela tinha que receber as filhas hoje? Não sei bem o que ela contou sobre mim e sobre o nosso relacionamento. O medo tomou conta da Jorga enquanto digitava. Escreveu. Ela está desaparecida. Você pode me dizer a última vez que a viu. A polícia precisa falar com você, pois você pode ser a última pessoa que a viu. Naquele momento ficou claro para Jorga que Ingrid realmente tinha saído com John Carlton na noite anterior. Parecia provável que ele era o mesmo homem que o vizinho tinha visto voltando com Ingrid para a casa dela. Com uma mistura de preocupação e esperança, Jorga percebeu que John poderia ter alguma informação sobre o paradeiro de Ingrid. Contudo, John permaneceu em silêncio, deixando Jorga ansiosa e desesperada por respostas. Ela continuou enviando mensagens implorando. Por favor, John, você pode me ligar? Eu sei que seu nome é John Carlton, então, por favor, entre em contato comigo. A cada momento que passava, o peso da incerteza ficava mais pesado. Jorga não conseguia suportar a ideia de sua filha desaparecer sem deixar rastros. Continuou esperando por alguma pista e novamente mandou uma mensagem para ele. Ingrid mencionou algo sobre conhecer alguém depois que se separou. Não conseguimos encontrá-la e nem o seu carro. Estamos desesperados por qualquer ajuda. Ingrid nunca abandonaria sua família assim. No entanto, John permaneceu em silêncio e não respondeu a nenhum dos textos que Jorga enviou. Ela sentiu uma sensação de desamparo e lágrimas escorreram por seu rosto. A situação se intensificou seis horas depois de Ingrid ter sido dada como desaparecida. Por volta das 16 horas, a polícia recebeu uma ligação assustadora de um homem chamado Mike Novakseo. O que vou relatar é realmente bizarro. Eu fui jogar o lixo fora e na lixeira frente à minha casa haviam três sacos de lixo branco e eu fui retirá-los. E honestamente, isso está me assustando, mas parece que tem um pé. Mike morava a aproximadamente 16 quilômetros da casa de Ingrid, em Seattle. Com uma voz assustada, ele contou que, ao abrir a sua lixeira, descobriu o que pareciam ser parte de um corpo humano guardadas em sacos de lixo brancos. A voz de Mike tremia ao contar seu achado. Perturbado, ele descreveu ter visto uma cabeça e notado as unhas dos pés pintadas, causando-lhe uma onda de pavor. O enjoo tomou conta dele. A visão era demais para suportar. Ele explicou que as partes do corpo foram hábilmente embrulhadas nos sacos, indicando um nível de precisão perturbador. A polícia não perdeu tempo e rapidamente chegou ao local. Com precisão cuidadosa, eles recuperaram os sacos da lixeira. Quando os sacos foram abertos, um choque estranho caiu sobre eles. Descobriram uma cabeça decepada, uma parte de uma perna e um braço, enquanto o resto das partes do corpo estavam faltando. O corpo não estava decomposto e as características faciais estavam intactas, o que indicava que a pessoa havia sido morta recentemente. Após um exame mais detalhado, a polícia identificou a cabeça como pertencente a Ingrid, a mulher que havia sido dada como desaparecida naquele dia. A polícia ficou se perguntando por que o assassino escolheu despejar as partes do corpo a apenas 16 quilômetros de distância e em uma lixeira, onde pudessem ser facilmente descobertas. Talvez tenha sido um gesto de zombaria ou um desafio à polícia ou talvez o assassino quisesse, que as partes do corpo fossem encontradas rapidamente. Eles enviaram as partes do corpo para teste, para ver se poderiam fornecer alguma pista sobre o assassino. A tarefa de entregar a notícia devastadora à família de Ingrid foi difícil para a polícia. Eles informaram a Jorga, a mãe de Ingrid, sobre a morte de Ingrid e sobre as partes desmembradas de seu corpo que foram encontradas. A notícia destruiu Jorga, deixando-a em um estado de descrença e questionando por que alguém iria infligir tamanha crueldade à sua filha. A constatação de que suas netas não experimentariam mais o amor e a presença de Ingrid foi de partir o coração. No dia seguinte, 10 de abril de 2016, Jorga se conectou ao Facebook esperando uma resposta de John, mas ainda não houve resposta. Ela esperou até a tarde e finalmente contatou a polícia e forneceu-lhes todos os detalhes sobre John e sua ligação com Ingrid. A polícia entendeu que se John fosse a última pessoa que viu Ingrid, ele poderia fornecer algumas informações sobre o caso. Eles fizeram várias tentativas para contatá-lo, mas não obtiveram resposta até a noite, quando John finalmente atendeu a ligação. Certificando-se de que John não tentasse fugir do interrogatório, a polícia usou um ardio, alegou que precisavam discutir o desaparecimento de Ingrid e que estavam monitorando de perto suas atividades. Eles o avisaram que se ele não cooperasse com eles, isso resultaria em sua prisão. Consequentemente, no dia seguinte, 11 de abril de 2016, John chegou ao departamento de polícia para o interrogatório. Primeiro a polícia o examinou cuidadosamente para garantir que ele não tinha nenhuma arma escondida com ele. Então o interrogatório começou e a polícia perguntou a ele sobre seu local de residência. Qual é o seu endereço, John? Sou sem teto. E aonde está ficando agora? Ele respondeu que morava na rua. A polícia avançou no questionamento sobre Ingrid. Nós estamos querendo saber o que aconteceu com Ingrid. Como você já sabe, ela está desaparecida. Sim. Qual é a sua relação com ela? Você tem se encontrado com ela seguidamente desde que a conheceu? Eu diria seguidamente. Acredito que sim. Os detetives se aprofundaram no relacionamento deles, buscando entender sua dinâmica e descobrir os motivos potenciais que poderiam ter levado John a machucá-la. Ela deixou você ficar na casa dela? Ou vocês se encontravam em outro lugar? Ela algumas vezes me deixava ficar na casa dela, sim. Com que frequência vocês se encontravam nas últimas semanas? Surpreendentemente, ao observarem suas expressões faciais, eles não puderam deixar de notar sua calma em comum, apesar do fato de sua namorada ter sido assassinada. Eles questionaram John sobre o dia em que Ingrid foi vista pela última vez, em 8 de abril de 2016. Qual é a última lembrança que você tem do contato com Ingrid? Você se lembra dela te levando para o centro no carro? Eu acredito que enviei uma mensagem para ela aquela manhã. Eu sabia que ela ia receber suas filhas no outro dia. Ela não queria que eu conhecesse suas filhas. Os detetives continuaram a procurar a maior quantidade de informações possíveis. Então, quando você esteve de volta na casa dela, vocês intimaram. Eu acho que fizemos. Vocês fizeram no quarto ou em outro lugar? Eu acho que fizemos. Você acha que fizeram? Você não lembra? Não lembro. Mas nos costumávamos fazer. Quando o interrogatório terminou, os detetives saíram da sala, mas as câmeras continuaram a capturar as ações de John. De forma estranha, as câmeras o pegaram enrolando seu moletom para usá-lo como travesseiro improvisado. Aparentemente imperturbável pela gravidade da situação, as respostas de John durante o interrogatório foram realmente peculiares. Mas os testes nas partes do corpo de Ingrid ainda estavam em andamento, e não havia nenhuma evidência que pudesse ligar John à morte de Ingrid. Como resultado, eles não tiveram escolha a não ser libertá-lo, mas fizeram questão de manter uma vigilância atenta em suas atividades, na esperança de descobrir novas pistas. Em questão de apenas alguns dias, o caso do desaparecimento tomou um rumo sombrio, evoluindo para uma investigação de assassinato completa. Determinada a descobrir a verdade, a polícia obteve um mandado de busca para a casa de Ingrid. Sua busca os levou a uma descoberta surpreendente, uma caixa quase vazia de sacos de lixo branco, semelhantes aos encontrados na lixeira. Eles vasculharam cada canto e recanto, examinando cuidadosamente as instalações. Para seu horror, eles descobriram um serrote no banheiro. Após uma inspeção mais detalhada, os dentes do serrote revelaram vestígios de tecido, de sangue e osso. Aumentando a evidência arrepiante, eles também encontraram sangue no ralo da banheira. Parecia que Ingrid havia sido desmembrada em seu próprio banheiro com o serrote. Após a sua morte prematura, tornou-se muito importante para eles, encontrarem as partes restantes do corpo. A polícia recebeu uma ligação de um homem chamado Michael Mullen, que fez uma descoberta arrepiante em sua lixeira. Ao passar pela sua lixeira naquela manhã, ele encontrou em um pacote embrulhado, um torso com um piercing no umbigo. A polícia respondeu rapidamente ao chamado. Eles ficaram alarmados, porque Ingrid também tinha um piercing no umbigo, e partes de seu corpo anteriores foram encontradas em sacos de lixos semelhantes. Depois confirmaram que o torso era dela. Uma perna humana foi encontrada em uma usina de reciclagem em Seattle. O pé tinha as mesmas unhas pintadas de Ingrid. Isso significava que as partes do corpo de Ingrid foram espalhadas por três locais diferentes, incluindo nas lixeiras onde foram facilmente encontradas. A polícia começou a suspeitar que o perpetrador poderia não ser um assassino em série, já que normalmente descartam os corpos em locais onde não podem ser facilmente recuperados. Em vez disso, começaram a considerar a possibilidade de que o culpado pudesse ser alguém próximo de Ingrid. A polícia decidiu descobrir qualquer evidência esquecida. Voltou para a casa de Ingrid. Eles decidiram remover o encanamento e realizar um exame completo. Para sua surpresa, descobriram mais sangue nos canos. Eles utilizaram um reagente no piso, que revelou ainda vestígios de sangue, que foram cuidadosamente limpos. Tornou-se evidente que este não foi um ato impulsivo de violência. Foi um crime bem planejado e executado. Acrescentando uma reviravolta intrigante ao caso, à medida que os relatórios dos testes chegavam, detalhes mais perturbadores sobre o caso vieram à tona. Após, um exame mais detalhado pelo médico legista. Descobriu-se pequenos vasos sanguíneos em seus olhos, que indicavam que ela havia sido estrangulada. Além disso, havia evidências de hemorragia no pescoço. Ficou evidente que Ingrid foi primeiro estrangulada, e depois desmembrada dentro de sua própria casa. Isto revelou a maneira como a vida de Ingrid foi tirada, sugerindo um ódio profundo por ela. O relatório toxicológico revelou que Ingrid não tinha drogas em seu sistema, mas seu nível de álcool no sangue era de 0,074. Ligeiramente superior ao normal. 20 de abril de 2016. A polícia descobriu o carro de Ingrid em Belton, a apenas seis minutos de estádio de Seattle. Parecia estranho que o carro dela tivesse sido abandonado tão perto de Seattle, onde eles assistiram ao jogo do Seattle Mariner juntos. A polícia revistou cuidadosamente todo o carro e fez uma descoberta arrepiante. Os mesmos sacos de lixo brancos, que continham as partes desmembradas do corpo de Ingrid, foram encontrados dentro do veículo. Além disso, a polícia descobriu três impressões digitais na maçaneta da porta do motorista do carro. Essas impressões foram cruciais, pois poderiam pertencer a Ingrid ou poderiam pertencer ao criminal que dirigiu seu carro até aquele local. Reconhecendo a importância desta evidência, as impressões digitais foram prontamente enviadas para teste, e os resultados confirmaram as suspeitas da polícia. As impressões digitais correspondiam às de John Carlton, o homem com quem Ingrid tinha saído na noite em que desapareceu. Tornou-se evidente que as declarações de John durante o interrogatório eram todas táticas enganosas para desorientar a polícia. Apesar de, inicialmente, alegar estar bêbado e sem saber o que aconteceu naquela noite, o planejamento e execução do crime, juntamente com a limpeza completa da casa, para pagar quaisquer vestígios de provas, indicaram que John agiu com plena consciência. Em busca de mais informações sobre John, os detetives entraram em contato com uma amiga dele. Durante a entrevista, ela revelou que John, que trabalhava como diarista, geralmente passava as noites em um abrigo em Seattle, exceto por algumas noites por semana, quando ele ficava na casa dela. Eles se conheceram há cerca de um ano, e ela permitiu que ele guardasse alguns de seus pertences na casa dela, já que também eram namorados. Curiosamente, ela mencionou à polícia que John deveria visitá-la na manhã de sábado, 9 de abril de 2016, um dia após seu encontro com Ingrid. Mas, ele chegou mais tarde do planejado, alegando que algo havia acontecido. Ela revelou que ele chegou por volta das 22 horas e 30, e percebeu que ele estava com o lábio inchado e machucado. Quando questionado sobre isso, John afirmou que alguém tentou roubá-la em um bar, embora ele estivesse sem a sua carteira, esse detalhe chamou a atenção da polícia. Quando interrogaram John em 11 de abril de 2016, observaram escoriações na cabeça, no queixo e arranhões no peito e nos braços. Esses ferimentos pareciam estar alinhados com a possibilidade perturbadora de que poderiam ter sido infligidos durante a luta entre com Ingrid, quando ele a estrangulou. Parecia que ela lutou bravamente, deixando sua marca nele em uma tentativa desesperada de se salvar. Sem hesitação, a polícia rapidamente agiu e prendeu John e o acusou do assassinato de Ingrid. John Robert Cowerton nasceu em 1979 em Washington. Filho de rei Joanne Cowerton. Aos 37 anos, ele tinha um histórico de desentendimentos com a lei. Seu passado incluía uma condenação por agressão por contravenção em 1997, indicando uma tendência à agressão. Além disso, ele tinha um histórico de condução negligente. Em 2006, ele foi acusado de tentativa de roubo agravado em Utah. Parecia que ele não era estranho a problemas. Em 2008, ele foi condenado por roubo. Além disso, os registros mostraram uma série de brigas em Aidarro em 2009, sugerindo um padrão de comportamento violento. Esses encontros anteriores com a lei levantaram preocupações sobre seu potencial envolvimento em crimes graves. O passado conturbado de John se estendeu além de sua ficha criminal. Incidentes perturbadores envolvendo seus pais lançaram luz sobre seu comportamento volátil. Em 2006, os pais de John, Ray e Joanne Carlton, solicitaram proteção contra ele, citando preocupações com sua segurança, pois disseram que ele tinha explosões quando estava bêbado e expressaram medo por seu bem-estar. Os registros judiciais revelaram um sucesso perturbador em 2 de março de 2006, quando John, sob a influência de álcool, tornou-se física e verbalmente abusivo com seus pais. Ray, o pai, alegou que John pegou o filme Hannibal, que é sobre um canibal, de uma prateleira da casa, e o colocou na frente da sua mãe, e disse a ela que ela deveria assistir e tomar cuidado para que não acontecesse o mesmo com ela. De acordo aos relatos de seus pais, o comportamento de John tornava-se mais intimidante e violento quando estava sob a influência de álcool ou drogas. Eles também suspeitavam do uso de crack. Embora a petição para a ordem de proteção tenha sido rejeitada, esses incidentes pintaram um quadro preocupante das tendências instáveis e agressivas de John. Apesar de inicialmente negar qualquer conhecimento do caso de Ingrid, John finalmente acalteu a e acabou mudando a sua declaração, declarando-se culpado. A promotoria declarou que John assassinou Ingrid dentro de sua própria casa. Disse. Senhor Carlton intencionalmente, com premeditação, estrangulou Ingrid até a morte e colocou seu corpo em uma banheira. Usando um serrote, ele desmembrou o corpo dela, cortando seus membros e cabeça de seu torso. Para horror de todos, foi então detalhado como John dirigiu pelo centro de Seattle, descartando partes do corpo de Ingrid, em diferentes latas de lixo. Em resposta, a equipe de defesa argumentou que havia falta de evidências forenses, conectando qualquer pessoa, incluindo seu cliente, com a morte de Ingrid. Eles imploraram à comunidade para não tirar conclusões precipitadas durante este evento trágico. Todas as evidências pareciam apontar para o envolvimento de John. O promotor Dan Satterberg reconheceu que ainda havia questões sem resposta, como um motivo por trás do crime, que poderia não ser totalmente compreendido nunca. No entanto, ele elogiou o trabalho diligente da polícia e dos promotores, que reuniram meticulosamente evidências, para construir um caso forte contra a pessoa que eles acreditavam ser responsável por sua morte. Foi um desafio, mas sua dedicação valeu a pena ao trazer justiça para Ingrid. John recebeu uma pena máxima de prisão, de 27 anos e 9 meses com base nas diretrizes do Estado. No entanto, a juíza Julie Sector, que presidiu o caso, no Tribunal Superior do Condado de King, expressou sua forte condenação, afirmando que se ela tivesse o poder, ela teria dado a ele uma sentença de prisão perpétua. Ela descreveu suas ações como cruéis. John dirigiu-se ao tribunal e à família inlutada de Ingrid, reconhecendo a imensa dor que ele causou, e expressando remorso genuíno. Disse. Concordo que não há palavras que possam aliviar a dor que causei. E por isso sinto muito. Disse ele. O ex-marido de Ingrid, Philip Leaning, expressou a profunda perda causada pelas ações de John, descrevendo como John roubou não apenas sua amiga, e alguém para compartilhar o cuidado de suas filhas, mas também uma mãe amorosa e carinhosa. Philip lamentou que eles não mais receberiam os conselhos maternais de Ingrid. Perderiam tradições queridas, como feriados de 4 de julho, viagens à praia e jantares de quinta-noite em uma churrascaria. E os futuros filhos de suas filhas nunca conheceriam o amor de uma avó materna. Apesar de sua resiliência, Philip reconheceu que suas filhas sentem profundamente a ausência de sua mãe todos os dias. Disse. Nossas filhas continuam a prosperar, mas sentem falta de sua mãe todos os dias, de maneiras diferentes. A amiga de Ingrid, Nancy Sivitili, expressou o horror indescritível que tomou conta de todos ao saber da trágica morte de Ingrid. Ela enfatizou que o trágico sucesso foi além de um simples ato de violência. Seu corpo foi destroçado, deixando um resultado inimaginável. Nancy não mediu palavras e chamou John de covarde. Ingrid dirigiu suas palavras diretamente para John, lembrando-o do profundo impacto que suas ações tiveram nas filhas de Ingrid, quando ele egoisticamente arrancou uma pessoa bonita e uma mãe dedicada de suas vidas. Ela destacou ainda mais a perda sentida por amigos como ela, que amavam Ingrid como uma irmã. Enquanto a justiça era feita, as cicatrizes desta tragédia permanecerão. O que você acha deste caso? Qual poderia ser a razão para John matar Ingrid de uma maneira tão horrível? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais cativantes histórias de crimes reais. E até a próxima vez, fique seguro e mantenha os olhos abertos para o próximo mistério a ser revelado.